E agora um exemplo positivo. Equipes médicas de hospitais do estado estiveram durante todo o dia em Arasatuba para fazer a captação de órgãos que vão ser doados a pacientes da lista de transplantes. A doação partiu de um adolescente de 17 anos. Lucas Matheus da Silva Santos, de 17 anos, era neto da dona Marlene. Foi ela quem autorizou a doação de órgãos do adolescente que morava em Birigui. Para mim não morreu. Tendo os órgãos de outras pessoas, salva a vida dos outros e ele continua no meu coração vivo. O adolescente foi internado em estado grave aqui na UTI da Santa Casa de Arasatuba na última sexta-feira depois de ter sido baleado na cabeça. Mais ou menos 42 horas depois, os médicos constataram a morte cerebral. O coração foi o primeiro órgão a ser retirado e vai ser o primeiro a ser transplantado em um paciente de 58 anos que mora na capital. Eu já avaliei o coração, ele é compatível, ele é de bom tamanho, está com uma boa função. Então nós aceitamos esse coração para fazer o transplante. Já notifiquei a minha equipe em São Paulo que neste momento começa o preparo do receptor. Enquanto isso, as outras equipes que aqui estão, fígado, pâncreas e rins, começam a fazer os preparos todos. O coração é o órgão que sai em primeiro lugar porque ele é o órgão que é mais perecível, ou seja, ele aguenta menos tempo fora do corpo. Ele aguenta até quatro horas sem o suprimento sanguíneo e sem a oxigenação. De janeiro até agora, nove captações de órgãos foram feitas na Santa Casa de Arasatuba. A doação é um gesto de amor. Então a vida, infelizmente, acabou. Mas a possibilidade de ajudar outras pessoas ainda existe e é o que nós vamos fazer.